Enrique VIII era casado com Catarina de Aragão, tia de Carlos V, rei tanto da Espanha quanto do saco Império Romano Germânico. No entanto, Enrique VIII apaixonou-se por outra mulher, Ana Bolena. Ana Bolena, anos depois, seria acusada por Enrique VIII, baseada em conspirações e intrigas, de alta traição ao seu governo, sendo presa e decapitada. Um irmão dela e outros homens também, e queria separar-se de Catarina para casar com ela. O rei da Inglaterra pediu a anulação de seu casamento junto ao Papa Clemente VII. O divórcio, condenado pelo cristianismo, só poderia ser concedido, no caso dos reis, por algum representante de Cristo, para sim o divórcio ser válido. No caso, o Papa, em condições normais o Papa cederia o divórcio, mas Clemente VII foi pressionado por Carlos V a não concedê-lo. O rei da Inglaterra, querendo o divórcio, insistia em seu pedido. Clemente VII teria que escolher entre Carlos V ou Enrique VIII. Um fato inusitado, no entanto, aconteceu. Os emissários do rei da Inglaterra tinham levado com eles um pequeno cachorro que pertencia ao rei. Esse cachorro acabou mordendo a canela do Papa. Enfurecido com a mordida do cachorro Papa, que estava indeciso, escolheu Carlos V e decidiu não dar divórcio nenhum ao rei da Inglaterra. Enfurecido pela atitude do Papa, Henrique VIII, que protegia a igreja católica e era contra as ideias de Lutero, fundou em 1533 a igreja anglicana, separando a Inglaterra do catolicismo. Thomas Cramer se tornou arcebispo de Canterbury e anulou seu casamento com Catarina permitindo que Henrique VIII se casasse com Ana Bolena. A nova igreja, no entanto, não se diferenciava em nada do catolicismo, os sete sacramentos, o culto aos santos e até a vestimenta tradicional dos padres e bispos foi mantido. A diferença estava em que a autoridade do Papa não era reconhecida e o rei da Inglaterra se tornou o chefe da igreja anglicana, ou seja, o novo Papa. O Papa respondeu à criação da nova igreja ex-comungando Henrique VIII ainda em 1533. As bulas e determinações papais, por ordens de Henrique VIII, não mais deveriam ser obedecidas pelos padres e bispos e todos eles deveriam jurar fidelidade ao novo Papa, o rei da Inglaterra. Estas determinações foram aprovadas no parlamento e se tornaram a leis. Quem se recusasse a aceitar a liderança espiritual do rei da Inglaterra seria considerado traidor e assassinado. Alguns monges católicos se recusaram a prestar juramento a Henrique VIII, permanecendo fiéis ao Papa, e foram torturados e assassinados. Entre os assassinados estava o pensador e advogado católico Thomas Morus, escritor da obra Utopia onde idealiza um reino imaginário de uma ilha com uma interpretação idealizada de estado perfeito. Morus, escreveu também o romance História de Ricardo III em que, anos depois, Shakespeare se baseará para escrever sua famosa peça de nome parecido. Morus, que se recusou a jurar lealdade espiritual a Henrique VIII, foi preso e condenado à pena de morte, sendo decapitado. Sua cabeça foi pendurada na ponte de Londres, mas sua filha o recolheu e o sepultou. Séculos depois Morus foi considerado mártir pela igreja católica. Thomas Cramer, o novo arcebispo anglicano, teve o direito de destituir bispos e padres rebeldes, criar monastérios e confiscar bens dos que não obedecessem as ordens reais. No entanto, uma lei aprovada pelo parlamento inglês em 1536 proibiu o confisco de bens. Ainda em 1536 católicos ingleses, no norte do país, organizaram uma revolta armada conhecida como Peregrinação Gracia. Armados, os revoltosos atacaram vilas e feudos tomando-os e declarando o catolicismo religião oficial nestas áreas, entendendo o catolicismo como religião oficial que eles não se submeteriam às ordens espirituais do rei da Inglaterra, mas do papa. Henrique VIII concedeu perdão real e o direito de os católicos passarem a aceitar o poder papal. Muitos rebeldes depuseram as armas, mas Henrique VIII não cumpriu a promessa de liberdade para os católicos aceitarem as ordenanças papais. Acredita-se que as promessas foram apenas uma forma de Henrique VIII ganhar tempo para armar melhor seu exército real. De novo os rebeldes se reuniram e iniciaram uma segunda revolta em 1537 contra Henrique VIII. O exército real inglês avançou na região e derrotou facilmente os revoltosos. Em 1538 Henrique VIII determinou a destruição dos santuários católicos dedicados a santos, fechando monastérios, expulsando monges e transferindo suas terras e posses para a coroa real. Determinou a liberdade de culto, mas expulsou bispos católicos da Câmara dos Lordes. Uma parte do parlamento inglês, com deputados não eleitos pelos nobres, criou leis que puniam com prisão o homossexualismo e a bruxaria. Aproveitando-se da nova liberdade de culto o livro de Calvino, Instituições da Religião Cristã, é publicado na Inglaterra e logo as ideias calvinistas ganham seguidores entre empresários, banqueiros e comerciantes. Estes fundam uma nova igreja, a dos puritanos, que tinha este nome por criticarem a nova igreja anglicana por não se afastar totalmente dos dogmas católicos. Os puritanos também eram moralistas sexuais, daí este nome também ser associado a moralidade sexual rígida. Este nome também se tornou um termo pejorativo em algumas regiões inglesas, para designar igrejas protestantes. A nova fé puritana avançou rapidamente na Inglaterra, principalmente nas cidades, passando a rejeitar tanto os católicos quanto os anglicanos. Calvino, à distância, através de cartas, passou a se corresponder com os líderes da nova igreja. Em 1547 Henrique VIII faleceu aos 55 anos de uma trombose nas pernas, oriunda de uma queda de cavalo que ele teve uns meses antes, e foi substituído pelo seu filho Eduardo Vicky. Tendo como tutor, pois era muito jovem, o duque de Somerset, simpatizante dos puritanos, apoiou o avanço da nova igreja, adotando práticas calvinistas na religião anglicana, como a crença na predestinação absoluta e a justificação pela fé somente. Eduardo Vicky faleceu com apenas 16 anos de tuberculose em 1553. Os conselheiros do rei, puritanos, queriam colocar a prima de Eduardo Vicky, Joana Grey, conhecida como Ladijane, também com 16 anos, como rainha da Inglaterra. No entanto, a meia-irmã de Eduardo Vicky, Maria Tudor, era muito popular entre o povo de Londres que a aclamou como sucessor ao trono. O parlamento aprova a Maria Tudor como rainha e destitui Ladijane que é presa junto com o marido. João Dudley, sogro de Ladijane e um dos conselheiros que tentou fazê-la rainha, é decapitado. Maria Tudor assume o posto de rainha e, católica, quer restaurar o catolicismo como religião oficial da Inglaterra suprimindo a nova igreja anglicana. Ela anuncia que quer se casar com o herdeiro do trono espanhol, Felipe II da Espanha, filho de Carlos V, o que choca alguns setores da sociedade inglesa que iniciam uma rebelião armada contra a nova rainha, tentando fazer com que Ladijane assuma o trono. A rebelião, que contava com a participação do pai de Ladijane, é facilmente contida. Ladijane. Seu pai e seu marido são considerados traidores e decapitados. No século XX o grupo de rock Rolling Stones compôs a música Ladijane inspirada nessa história. Em 1555 os puritanos passaram a ser perseguidos pelo novo governo. A rainha Maria Tudor manda assassinar o arcebispo Thomas Cramer, que havia se tornado líder da igreja anglicana. Ele será canonizado como santo por esta igreja, depois do falecimento de Henrique VIII. Cerca de 300 puritanos são presos e assassinados e 800 deles fogem para Genebra e Frankfurt, na Alemanha. Mas Maria Tudor morre de câncer em 1558 aos 52 anos, assumindo o posto a sua meia-irmã, a rainha Elizabeth, também chamada Isabel I, que restaurou o anglicanismo como religião do estado inglês e deu liberdade de culto aos puritanos. Esta igreja avançou na Escócia sendo conhecidos por lá como presbiterianos, pois o poder da igreja era dado aos presbíteros, como eram conhecidos os pastores do país. Legenda Adriana Zanotto